No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, quatro de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial do braile. E o dia nacional da breografia. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Operação Segurança Presente é inaugurada na Tijuca e Ipanema. Confirmação de matrículas na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro já está em andamento. Presidente Jair Bolsonaro propõe idade mínima de aposentadoria em 62 anos para homens e 57 para mulheres. Celulares irregulares vão ser bloqueados a partir de março. Câmara dos Estados Unidos aprova medidas para desbloquear orçamento. E a população chinesa cai em 2018 pela primeira vez em 70 anos. Grande Jornal Rio Notícias. A Petrobras confirmou ter detectado um vazamento em um dos tanques de uma plataforma no litoral do Rio. Em nota, a companhia informou que o vazamento teve início na manhã desta quarta-feira em uma unidade no campo de Espadarte, na Bacia de Campos, a aproximadamente 130 quilômetros da costa de Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Petrobras, três embarcações atuam na dispersão da mancha, cujo volume inicial foi estimado em 1.400 litros de óleo cru. O Ibama informou que esse vazamento gerou uma mancha de 31 quilômetros no mar. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a CEDAI, aguarda a indicação do novo presidente. Em setembro, deputados votaram uma emenda que impedia a venda da CEDAI, o que botava em risco o regime de recuperação fiscal. O governo recorreu à justiça e o órgão especial do TJ derrubou a emenda e autorizou a venda. O governador do Rio, Wilson Witzel, não encaminhou, até agora, os formulários com as indicações para a nova diretoria executiva. Os indicados ao cargo de direção na empresa pública de saneamento passam por exigências legais. Precisam comprovar experiência profissional, ter formação acadêmica compatível com o cargo, dentre outros pré-requisitos. A Operação Segurança Presente chegou a Tijuca, em Ipanema. O projeto prevê o reforço na segurança e foi inaugurado oficialmente pelo governador Wilson Witzel, na Praça Sem Pena, na Zona Norte, e Nossa Senhora da Paz, na Zona Sul. A atuação dos agentes vai seguir o modelo que já existe no centro, Meier e Aterro do Flamengo. As novas áreas vão ser patrulhadas por 40 agentes, sendo 30 deles policiais militares, 10 agentes civis e ainda 3 assistentes sociais. Outras vagas ainda vão ser abertas para que PMs possam se inscrever para fazer o policiamento durante as folgas. Os agentes começam a atuar nos dois bairros a partir das 8 da manhã. Já começou a fase presencial da matrícula na rede estadual de ensino. O estudante precisa ir à escola em que foi alocado para apresentar a documentação. O prazo termina na próxima terça-feira. Nos dias 15 e 16 de janeiro, o site Matrícula Fácil vai estar disponível para os alunos que participaram da primeira fase e não foram alocados nas escolas que indicaram. Para os candidatos que perderam o prazo de inscrição ou aqueles que foram alocados, só que não confirmaram a matrícula, o período de inscrição pela internet vai ser de 17 a 18 de janeiro. A consulta dos nomes dos alunos alocados está disponível no site Matrícula Fácil. 11 horas 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Nesta época de férias escolares, 11 pontos da cidade do Rio vão oferecer diversas atividades de graça a partir da próxima segunda-feira. No projeto Caravana Carioca de Férias, promovido pela Prefeitura do Rio e o Sesc Rio, são esperadas mais de 50 mil pessoas na colônia que vai ficar disponível até o dia 31 de janeiro. A garotada vai ter muita diversão, esporte, lazer, atividades lúdicas e educativas. As atividades vão ser divididas em três faixas, de 5 a 8 anos, 9 a 11 anos e de 12 a 15 anos. A primeira atividade acontece no Planetário do Rio. A inscrição deve ser feita no site planetariodorio.com.br. A cantora Martinelli abre pela décima vez a temporada de shows do Circo Voador, misturando diversos estilos musicais. Isso porque no repertório, além de sucessos como Preciosidade, Sem Dizer Adeus e Zumbi, a cantora vai cantar algumas músicas escolhidas pelo próprio público. A apresentação acontece neste sábado, às 10 da noite. O ingresso custa a partir de 50 reais. O Circo Voador fica na Rua dos Arcos, no centro do Rio. A Biblioteca Popular Municipal Onita Porto Martins, no Rio Cumprido, está com inscrições abertas para as oficinas de artesanato e teatro adulto. As atividades são gratuitas e acontecem toda quinta-feira, entre 2 e 4 da tarde. Além dos cursos, o local também oferece consulta e empréstimo gratuito de livros. Outras informações pelo telefone 3081-0496. Os alunos e ex-alunos da Escola de Arte e Tecnologia Espetáculo apresentam à exposição O Mundo com os Outros Olhos, no Pavilhão das Artes, no Rio Centro. Na mostra, 48 retratos registram as diversas faces das inúmeras realidades dos jovens que passam pela organização sem fins lucrativos. A entrada é gratuita e a exposição funciona todos os dias, de 9 da manhã às 8 da noite. O Pavilhão das Artes fica na Avenida Salvador Allende, número 6555, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 65%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 34 grãos. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, tomem as providências necessárias para auxiliar o Ceará no combate aos atos de violência ocorridos recentemente. Segundo nota divulgada pela pasta, a decisão visa dar apoio imediato ao Estado, solicitado pelo governador Camilo Santana. O governador enviou ao Ministério da Justiça pedido de envio de homens da Força de Segurança Nacional após a explosão de uma bomba em uma pilastra de um viaduto em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, e o incêndio de dois ônibus. A Petrobras reduziu em 0,94% o preço médio da gasolina comercializada em suas refinarias a partir desta sexta-feira. Com isso, o valor sai de R$ 1,4675 e passa para R$ 1,4537. Trata-se do segundo corte diário consecutivo, o segundo na onda de queda do dólar comparada ao real, um dos parâmetros utilizados pela estatal em sua sistemática de reajustes. O outro componente de peso é o mercado internacional de petróleo e gasolina, que avançou na véspera. Em relação ao diesel, o preço médio nas refinarias da Petrobras segue em R$ 1,8545 por litro. O repasse do corte para o preço cobrado nas bombas depende das distribuidoras e dos postos. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta de reforma da Previdência em discussão no governo prevê a idade mínima de 62 anos para os homens e 57 anos para as mulheres, com aumento gradativo. Segundo Bolsonaro, seria mais um ano a partir da promulgação e outro em 2022, mas com diferenças de idade mínima de acordo com a categoria profissional e expectativa de vida. Em entrevista exibida ontem à noite, Bolsonaro disse que a reforma não vai estabelecer regras únicas para todos os setores e todas as categorias profissionais. Citou a expectativa de vida no Piauí, que é 69 anos, aumentando o que seria um pouco forte estabelecer a idade mínima de 65 anos, como previa o texto da reforma, enviada ao Congresso pelo governo do ex-presidente Michel Temer. Os celulares irregulares nos estados da região Nordeste, além de São Paulo, Minas Gerais, do Amapá, Amazonas, Pará e de Roraima, começam a receber a partir da próxima segunda-feira mensagens de alerta de que serão bloqueados a partir de março. De acordo com a Anatel, o bloqueio começa a partir de 24 de março, 75 dias após o início do envio das mensagens. Nesses estados, os usuários de aparelhos irregulares começarão a receber mensagens de SMS, informando que o aparelho é irregular e que será bloqueado. Segundo a agência reguladora, a medida vale apenas para os celulares irregulares habilitados nas redes das prestadoras a partir da próxima segunda-feira, não incidindo sobre os aparelhos adquiridos antes. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia? Muito bom dia, Vânia. Pesquisadores da Suíça criaram um drone dobrável que se transforma em pleno voo, alterando sua forma mesmo em movimento. Desta maneira, ele é capaz de passar por espaços onde até então não caberia. O modelo foi criado para suprir necessidade, que dá a ele uma vantagem fundamental sobre modelos comuns. A tecnologia foi desenvolvida em conjunto com a Universidade de Zürich. Os pesquisadores planejaram o objeto tendo como inspiração no movimento de alguns pássaros. Após a Samsung dar início ao desenvolvimento de um modelo de celular dobrável, o aparelho vai trazer ainda outra novidade, câmera tripla na parte traseira do Galaxy S10. Rumores ainda indicam que o telefone teria também duas telas com tamanhos distintos. As expectativas giram em torno do evento MWC 2019, quando a empresa coreana deve anunciar o Galaxy S10 ou para os dias seguintes. Enquanto isso, no Instituto Butantan, o Centro de Pesquisa está iniciando testes em humanos de uma pomada contra a picada da aranha marrom. Essa espécie tem um veneno que pode causar necrose na pele, falência renal e até vira óbito. O medicamento é a base de tetraciclina, substância usada em antibióticos. O desenvolvimento do remédio levou 20 anos para chegar ao estado atual, pronto para ser testado. Além da picada da aranha marrom sem indolor, a reação local ocorre de imediato. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, em 2016 houve mais de 7 mil casos de picada da determinada espécie aracnídeo. Agora, para ficar mais atento aos feriados, está mais fácil. O aplicativo Calendário 2019 é gratuito para Android e permite visualizar os feriados do ano e adicionar lembretes. Por padrão, o calendário traz as datas comemorativas de abrangência nacional, mas o usuário pode adicionar feriados estaduais e municipais. Ainda é possível configurar avisos para que o programa o alerte sobre a proximidade da data. A vantagem do app é de você poder planejar melhor o dia livre. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem. E a inflação de dezembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. O Reino Unido planeja abrir duas novas bases militares, uma no Caribe e outra no Sudeste da Ásia. A medida busca ampliar presença internacional dos britânicos após a saída da União Europeia. A iniciativa foi divulgada pelo ministro da Defesa, Gavin Williamson. Favorável a um processo rígido para o Brexit, Williamson pediu aos britânicos para que sejam otimistas sobre o futuro do país após sair do bloco europeu, o que está previsto para acontecer em 29 de março. O Reino Unido já tem bases militares conjuntas no Chipre, em Gibraltar, nas Ilhas Malvinas e Diego Garcia, no Oceano Índico. Segundo o jornal Sunday Telegraph, as novas podem ficar em Singapura ou Brunei, na Ásia, ou em Monserrat ou Guiana, no Caribe. A China e os Estados Unidos vão realizar negociações comerciais em nível vice-ministerial em Pequim na próxima semana. Essa é uma tentativa de ambos os lados de encerrar uma disputa comercial que está causando cada vez mais impacto sobre as duas economias e os mercados financeiros globais. Os dois países estão envolvidos em uma guerra comercial desde grande parte do ano passado, interrompendo o fluxo de centenas de bilhões de dólares em produtos e alimentando temores de uma desaceleração econômica global. De acordo com o comunicado do Ministério do Comércio Chinês, uma equipe de trabalho liderada pelo vice-representante de comércio norte-americano Jeffrey Garish vai ao país asiático para realizar discussões positivas e construtivas com os seus colegas chineses. A nova maioria democrata na Câmara de Representantes aprovou duas medidas para desbloquear o orçamento federal que paralisa o governo. As propostas não tiveram um aval do presidente Donald Trump, que exige dinheiro para a construção do muro na fronteira, e essa solicitação pode não avançar no Senado. A Câmara aprovou duas leis de financiamento temporário que permitem liberar fundos para a administração federal, dando tempo para chegar a um acordo sobre a imigração. Porém, Trump rejeita qualquer iniciativa que não contemple a verba para a construção do muro na fronteira com o México, e o Senado é controlado por seu partido republicano. A paralisia orçamentária remonta a 22 de dezembro, e Trump garante que vai manter a situação até que obtenha a verba para a construção de um muro na fronteira. Considerado o país mais populoso do mundo, a China sofreu em 2018 o primeiro declínio demográfico em pelo menos 70 anos. Esse declínio acontece mesmo com o abandono da política do filho único. Os dados oficiais ainda vão ser divulgados neste mês. No entanto, pesquisadores estimam que a população da China diminuiu no ano passado em 1.270.000 pessoas, uma quantidade pequena se comparada com seus 1.390.000.000 de habitantes, número seis vezes maior que a população do Brasil, mas algo inédito na história da República Popular da China, que foi fundada em 1949. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Começa o prazo para o alistamento no serviço militar, e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O prazo para o alistamento no serviço militar de 2019 já começou, e quem nasceu em 2001 deve fazer o registro no site alistamento.eb.mil.br. O alistamento pode ser feito até o último dia útil do mês de junho, e é necessário que o jovem tenha um número de CPF para validar as informações. Aqueles que não possuem CPF devem levar a certidão de nascimento, um comprovante de residência e a identidade para a junta militar. Os convocados vão passar por uma seleção entre julho e outubro, e depois vão receber o treinamento nos quartéis do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Caso o jovem perca o prazo para se alistar, é preciso procurar a junta militar para quitar a multa de R$ 4,14. Além disso, quem ficar irregular com o serviço militar fica impedido de assumir cargo público, tirar passaportes e matricular em instituições de ensino. De acordo com o coordenador do Serviço Militar do Ministério da Defesa, Coronel André Buarque, existem situações específicas em que os rapazes podem ser dispensados do alistamento, como, por exemplo, ser o único responsável pelo sustento da família, ou então se a pessoa tiver alguma necessidade especial. São aqueles que é o único provedor da família, aqueles que têm incapacidades que são notórias, pessoas sem visão, pessoas surdas, pessoas com deficiências de locomoção. Então, essas pessoas devem fazer o seu alistamento de forma presencial nas juntas de serviço militar mais próxima da sua residência. O candidato que tem convicções religiosas ou políticas que o impedem de servir as Forças Armadas pode se alistar para fazer um serviço alternativo. Nestes casos, o líder religioso, político ou filosófico deve escrever uma declaração que justifique o pedido e, junto com esta declaração, o jovem precisa entregar o requerimento de prestação de serviço alternativo. Reportagem Cíntia Moreira. 2019 terá 16 feriados nacionais. Mais informações outra vez com a nossa repórter Cíntia Moreira. Apesar de o Natal e o Ano Novo terem acabado de passar, já tem gente programando as próximas férias. De acordo com o Ministério do Planejamento, que agora faz parte do Ministério da Economia, neste ano de 2019 terão 16 feriados nacionais. Lembrando que, segundo a legislação em vigor, o trabalhador que tiver que trabalhar em um feriado civil ou religioso por conta de exigências da empresa tem direito de receber o pagamento daquele dia em dobro, a não ser que o empregador determine outro dia de folga. Bom, existem feriados nacionais, estaduais e municipais. Os pontos facultativos são datas especiais nas quais servidores públicos são dispensados de trabalhar por meio de um decreto federal, estadual ou municipal. Já as empresas privadas não são obrigadas a conceder dispensa a seus funcionários em um ponto facultativo. O dia 1º de janeiro, que já passou, é a Confraternização Universal. O próximo feriado é o Carnaval, que neste ano vai ser comemorado nos dias 4 e 5 de março. No dia 6 de março é a quarta-feira de cinzas e a ponto facultativo até as 2 horas da tarde. Em seguida vem o feriado de 19 de abril, que é comemorado a Paixão de Cristo e no dia 21 de abril é o Dia de Tiradentes. 1º de maio é o Dia Mundial do Trabalho, 20 de junho é o Dia de Corpus Christi e 7 de setembro é a vez de festejar a Independência do Brasil. A data marca a conquista da autonomia política do país em 1822. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil para os católicos, cai no dia 12 de outubro e no dia 28 do mesmo mês é o Dia do Servidor Público. Logo depois, no dia 2 de novembro, afinados e no dia 15 de novembro, é comemorado a Proclamação da República. A data marcou a implantação de um novo regime político em 1889, substituindo a monarquia brasileira. Além disso, possibilitou o avanço da democracia por meio da implantação de eleições para a escolha do chefe de governo, que passou a ser o presidente da República. O dia 24 de dezembro, que é a véspera do Natal, é ponto facultativo após as duas horas da tarde. Dia 25 de dezembro é Natal e, por fim, no dia 31 de dezembro, é a véspera de Ano Novo. As datas deverão ser seguidas pelos órgãos da Administração Pública Federal, sem prejudicar a prestação de serviços à população. Reportagem Cíntia Moreira. Para 49% dos brasileiros, atendimento em saúde deve piorar com a saída de cubanos dos Mais Médicos. O repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O atendimento em saúde pública no Brasil pode piorar depois da saída de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. Essa é a opinião de 49% dos brasileiros ouvidos na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. O levantamento foi feito para medir o impacto da saída dos estrangeiros após o presidente Jair Bolsonaro estipular novas condições para o funcionamento do programa no país. Segundo Bolsonaro, a continuidade foi condicionada à aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos e à liberdade para trazerem suas famílias. De acordo com o presidente, Cuba não aceitou. Ainda segundo o levantamento, 38% dos que responderam à pesquisa avaliam que a saúde pode melhorar após a saída dos cubanos, enquanto 8% acham que o setor ficará igual. O balanço mostra ainda que a avaliação negativa da saída dos estrangeiros é maior entre os mais jovens e entre moradores do Nordeste. A região tinha a maior proporção de médicos cubanos atuando até então. Por outro lado, a expectativa de melhora na saúde do país aumenta entre pessoas com 60 anos ou mais e moradores das regiões Centro-Oeste e Norte. Outro fator avaliado na pesquisa mostra que a opinião sobre a saída dos médicos cubanos muda quanto à preferência partidária dos entrevistados. No total, 70% dos que se dizem simpatizantes do PT avaliam que a prestação de serviço na saúde deve piorar com o fim da participação dos cubanos no Mais Médicos. Esse número, no entanto, cai quando a percepção é feita por aqueles que optam pelo PSL, partido de Bolsonaro, como preferência. Nesse caso, a taxa é de 26%. O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas nos dias 18 e 19 de dezembro. O programa Mais Médicos foi criado há cinco anos e, até então, cerca de 8.500 médicos cubanos atuavam no programa. Reportagem Marquesan Araújo. Venda de carros sobe 14,6% em 2018. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. As vendas de veículos novos cresceram 14,6% no comparativo com 2017. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Todas as categorias de automóveis apresentaram variação positiva em relação ao ano passado, com destaque para os caminhões, que registraram alta de 46,79%. No total, mais de 2,5 milhões de automóveis foram emplacados em 2018, incluindo automóveis, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões. Se somar ainda motos, implementos rodoviários e a categoria Outros, o crescimento em 2018 atinge 13,58%. Outra categoria que apresentou bom desempenho em 2018 foi a de tratores e colheitadeiras, reflexo do crescimento do agronegócio. Os resultados, de acordo com a publicação, superam as expectativas de analistas da FENABRAVE. Para 2019, a entidade estima a manutenção do ritmo de vendas para todos os setores. A expectativa com o novo governo é que, neste ano, o crescimento seja 10,1% acima do comparado com 2018. Reportagem Rafael Costa. RIO ESPORTIVO Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Os clubes cariocas continuam se movimentando no mercado da bola e vocês dois vão contar tudo para a gente. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima sexta para quem acompanha o Regional. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do futebol brasileiro um pouquinho, né? É, vamos olhar mais exatamente o nosso quintal, Rio de Janeiro. O Flamengo, o Fluminense e o Vasco e o Botafogo continuam ali se movimentando, tentando trazer nomes. Alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes, outros são bem complicados, outros são por pequenos detalhes. Vamos falar do Fluminense que está próximo de anunciar duas contratações. Uma já está mais próxima, que é o lateral Ezequiel, que jogou no Cruzeiro, recebeu o contrato com a equipe mineira e vem para as Laranjeiras a custo zero. E também o Ione Gonzalez, que a gente já comentou aqui, estava no Júnior Barranquilha, chega hoje os dois para se realizarem exames médicos e vestindo a camisa do time das Laranjeiras e se juntar à delegação que já está se preparando para a temporada. No Flamengo, informações dão conta de que já está iniciada a conversa com o lateral Rafinha, destaque do bairro de Munique. Muito tempo fora do país. Vamos ver se existe essa possibilidade. O Vasco da Gama anunciou ontem a sétima contratação, o jogador vindo do Curitiba, o Ian Sass, que se destacou com 5 gols, fez 31 partidas. E o Botafogo tenta trazer de volta o lateral Moisés e o Jolante Jean, junto ao Corinthians. Mas ainda tem aquela questão envolvendo o Caio Alexandre, que aliás jogou ontem pela Copinha. Os clubes seguem se movimentando. O que você já tem a dizer em relação, Romero, sobre esse movimento dos clubes cariocas? Bom, o Flamengo é um que tem dinheiro, no caso, né? Então, ele consegue mapear melhor como o mercado. O Fluminense, Vasco e o Botafogo têm um problema em comum. Falta de dinheiro. Então, o que eles estão fazendo? Vão correr atrás de jogadores que estão livres no mercado, que não precisa pagar custo para o time que pertence. Sim. Então, o Fluminense é que eu acho que sabe fazer isso até direito, viu? Pega um jogador que estava sem contrato, viu que o outro estava em término de contrato lá na Colômbia, já está atrás dele. O Fluminense sabe mapear como também o Vasco da Gama. Já o Botafogo, eu acho que não está sabendo fazer isso. Está faltando um pouco de planejamento no clube. Para para pensar. Saída do Moisés e do Jean, já dá 15 jogadores saindo no final de temporada para esse início no Botafogo. E até agora só tem as contratações. Está estranha essa conta. Boa parte delas por empréstimo também, né? Não tem custo zero. Os clubes estão fazendo aquilo que podem. E o Botafogo também mostrando que não está tendo planejamento nas partes de contratações e também, assim, não sabe mapear. O Fluminense está tentando um pouco, né? Mas sabe que está barrando na parte financeira e tem a base de cheirinho que é forte. Já o Vasco, que até agora mais contratou aqui do Rio, né? Curioso que ele tinha menos dinheiro para contratar, mas já tem sete contratações. É porque está sabendo mapear. O Botafogo está faltando fazer isso. Aliás, você falou do Vasco da Gama. Você viu agora uma informação de que o Vasco já está quase tudo certo também com o atacante Rossi, que se destacou na Chapecoense e estava no Internacional. Agora só falta a liberação do clube chinês para ele finalizar o acordo. O Vasco é o clube que mais contratou. Seria o oitavo. Contratações pontuais. Sim, está reforçando o clube. Ainda mais que o Vasco tem um ano, teoricamente, até mais tranquilo com a comparação Fluminense, Botafogo e Flamengo em 2019, porque só tem a Copa do Brasil, o estadual e o brasileiro. Não tem um torneio internacional para disputar. Então vai ter mais tempo de folga. E o Vasco vem sabendo, mapea muito bem o mercado, realmente. Só que o Rossi é um jogador meio, assim, encrequeiro. Gosta de ganhar um cartãozinho amarelo e vermelho e por nada. Ele é tipo o Fabrício. Está jogando aí por nada, é uma expulsão. Mas em compensação, eu até vendo o lado, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Numa posição que o Vasco tem muita carência, que infelmente são jogadores que jogam pelas pontas, o Rossi sabe desenvolver isso muito bem. Eu lembro da temporada que ele chegou na Chapecoense, após aquele desastre aéreo. Ele foi uma das peças fundamentais na conquista do Catarinense de 2017. E também na campanha da Chapecoense, no início da Copa Sul-Americana, depois ele saiu para o futebol chinês, na Libertadores. E chegou a... saiu do futebol chinês. Voltou para o Internacional também. Ficou no banco de reservas, teve poucas atuações. Mas agora pode ser que vinda no Rio de Janeiro e seria uma boa para o Vasco. Sim, acho que seria uma boa para o Vasco ele jogar a bola. Porque você falou da Chapecoense e do Internacional. No Internacional, a maior lembrança que eu tenho dele é arrumando uma confusão em Granal. Tipo, provocando algum jogador do Grêmio e acaba brigando ao longo da partida. Já na Chapecoense, na Libertadores, ele teve a expulsão. Aí acabou jogando aquele jogo da Recopa, com o Atlético Nacional de Medellín. Ah, verdade. E acabou sendo punição com o Atlético. Para você ter ideia. Então, ele teve mais de dois ou três expulsões na Chapecoense, partidas fundamentais. Não deixa de ser, né? É um atleta que briga em campo, não tem jeito. E o Flamengo que continua... A gente vem observando que a movimentação do mercado do Flamengo é só assim. Flamengo monitora jogador, Flamengo inicia a conversa, Flamengo se aproxima. Mas nada do Flamengo fecha o contrato, assina. E a gente percebe pelo torcedor negro que há uma aflição para anunciar logo um reforço de peso. Principalmente pela temporada que o Flamengo vai ter pela frente. Sim, o Flamengo tem uma temporada que vai ter uma cobrança, sim, de títulos. Porque não vem em 2018. E a torcida que ficou desde 2013 esperando, não, vamos botar a casa em ordem. Queremos título depois de que botar a casa em ordem. A casa está em ordem, nesse momento aparentemente, né? O que demonstra o Flamengo. E não veio o título, né? E viu o Palmeiras dominar e dá praticamente três times, né? O Palmeiras tem um elenco que dá para fazer três times com força. É, e aí ele observa também outras equipes crescendo nesse mesmo ritmo. A gente vê o Corinthians se contratando bem, o São Paulo, o Atlético Mineiro. O Vasco nem tanto, mas... Não, eles estão contratando mais. Eu acho que o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro. Não comparando o Vasco, porque o Vasco está fazendo investimento... O que pode. O que pode. O Vasco não tem condições de investir igual a Flamengo. Além de equipes que estão na Libertadores. Sim, nessa situação no momento. Então, o Flamengo vai ficando para trás, por enquanto. É, o Flamengo tem que reforçar, eu acho que principalmente, a gente está escutando muito assim... Flamengo quer Luan, Flamengo quer Bruno Henrique. Mas eu acho que a gente tem que priorizar a lateral e a defesa. O Flamengo, eu acho que é muito fraquecido na parte defensiva. Pois é, vamos observar então a movimentação. Podemos ter alguns desfechos já na próxima semana. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. E amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Operação Segurança Presente é inaugurada na Tijuca, em Ipanema. Confirmação de matrículas na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro já está em andamento. Presidente Jair Bolsonaro propõe idade mínima da aposentadoria, em 62 anos para homens e 57 para mulheres. Celulares irregulares vão ser bloqueados a partir de março. Câmara dos Estados Unidos aprova medidas para desbloquear orçamento. E a população chinesa cai em 2018 pela primeira vez em 70 anos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Marquesa Araújo. Rafael Costa. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.